Com o objetivo de diminuir o número de roubos de veículos e combater o comércio ilegal de peças no Estado, a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Modernização e Recursos Humanos, a Procuradoria-Geral do Estado e o DETRAN, elaborou um projeto de lei que regulamenta a Lei Federal de Desmanches. Primeiro, enfrentando a receptação, nós estaremos diminuindo o roubo e o furto de veículos. Esse é o alvo primeiro. Outros crimes também, conexo a esse. Também haverá a desmarginalização desses desmanches. Hoje, há mais de 1.500 desmanches irregulares no Rio Grande do Sul. O diretor-geral do DETRAN explica que a parte administrativa ficará sob responsabilidade do órgão. O DETRAN é o responsável pelo procedimento administrativo. Nós abrimos, através de duas portarias, o credenciamento para aquelas empresas que querem se regularizar, querem se credenciar no Estado do Rio Grande do Sul. O secretário de Modernização e Recursos Humanos falou sobre o papel das prefeituras municipais, que deverão caçar os alvarás das empresas que descumprirem a lei. A verdade, a partir de agora, quem não se credenciar junto ao DETRAN está, por óbvio, desabilitado a essa prática de comércio. O que significa dizer que terão que entrar em campo as prefeituras municipais fazendo a vistoria dos devidos alvarás de funcionamento e também fazendo o recolhimento desses alvarás e, a partir daí, creio que as próprias fiscalizações de comércio dos municípios deverão apresentar o fechamento dessas empresas e, para que elas voltem a abrir as portas, elas só podem voltar a essa atividade após estarem regularizadas perante o DETRAN. DETRAN 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 DETRAN